O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus dizia, aqui é semelhante o reino de Deus e com que poderei compará-lo. Ele é como a semente de mostarda que um homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda, com que poderei ainda comparar o reino de Deus. Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesta terça-feira, a liturgia da palavra nos apresenta a realidade eclesial, nos apresenta a igreja a partir dessas comparações. A semente de mostarda que é pequena, mas lançada na terra, depois ela cresce, forma um grande arbusto. Também o fermento que, quando a mulher vai preparar alguma receita ali, sempre é a menor parte. Então, põe pouco fermento. E aquele pouco fermento que é colocado é suficiente para fazer com que cresça aquela receita de bolo, de torta, seja do que for feito. Pão também. Faz com que cresça. Assim é a realidade eclesial. Qual que é a mensagem que devemos colher do evangelho de hoje? Que não haverá triunfo da igreja neste mundo. Não haverá triunfo da igreja neste mundo. É a palavra que nós encontramos no catecismo da igreja católica, quando se menciona sobre a igreja. diz que ela será uma realidade mínima. Sofrerá perseguições, mas terá uma minoria. Essa minoria tende a ser uma minoria qualitativa. Poucos, mas com muita qualidade, com muita coragem de seguir a sã doutrina até o fim. Porque a igreja não foi feita, criada, fundada para triunfar neste mundo. O fermento, a mostarda que cresce, esse grande arbusto, é apontando para as realidades celestes. O triunfo da igreja é o triunfo do céu. Nosso triunfo é o céu. Lembra sempre quando se fala de igreja que nós entendemos. A igreja triunfante em primeiro lugar. Os santos, a comunhão dos santos que nós vivemos, pedimos a intercessão, porque nós almejamos também esta vida para sempre, um dia, na eternidade, com Deus. Igreja triunfante, essa sim permanece para sempre. Essa vai permanecer para sempre. Mas neste mundo, da forma que conhecemos, a tendência não é ter triunfo. Glórias, pelo contrário. Perseguições aos cristãos em particular, cada um aqui em particular. Alguns de maneira mais explícita, dando a vida, morrendo por Cristo. Outros de maneira mais velada, como é o nosso caso. Não se pode apresentar tanto como cristão, porque sempre vai ter alguém que vai te hostilizar. Então é um tipo de perseguição também. Claro que recentemente nós vimos no país vizinho o templo sendo queimado também. Mas não está tudo muito longe daquilo que nós conhecemos sobre a igreja. Então, queimam templos, matam cristãos, mas não podem matar a fé. A fé não é morta, pelo contrário. Quando acontece o martírio, a fé cresce. Quantos mártires nós celebramos já aqui neste altado santuário do Pai das Misericórdias? Isso significa que a voz daquele que é fiel até o fim não se cala, continua ecoando de alguma maneira pelo Espírito até o fim dos tempos, até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja neste mundo não passará por triunfos. Pelo contrário. Mas somos vocacionados ao triunfo para sempre com Deus no céu. E como estamos pensando essa realidade da igreja? Nesta carta aos Efésios, ele utilizando essa comparação, interpretando a relação ali familiar entre o esposo e a esposa, comparando essa relação com a relação Cristo e igreja. Veja o que é dito no versículo 26. Ele quis assim torná-la santa, Cristo em relação à igreja, purificando-a com o banho da água, unindo a palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível para a eternidade. É isso, é isso, essa é a vocação da igreja. Mas veja que grande compromisso, já que acontece essa comparação nessa primeira leitura, veja que grande compromisso tem os casais, aqueles que já caminham no sacramento do matrimônio, olha que grande compromisso tem o marido. Versículo 25. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O que isso significa? Amar até o sangue, dar a vida, oferecer o melhor, o seu melhor para a esposa. porque nesta analogia você se compara ao Cristo. E a igreja, aqui, a mulher deve receber com amor, com cuidado, com cuidado, essa doação do esposo. Então, claro, pensando brevemente nas relações familiares, cada um deve se questionar como está sendo o seu relacionamento familiar, como está sendo o relacionamento aí na sua casa. Será que quando o padre diz aqui que a comparação que é feita entre o seu relacionamento, você como esposa, você como esposa, é do relacionamento perfeito entre Cristo e a igreja, você não fica meio abismado? Não, mas como assim? Aqui está parecendo mais o contrário. Está parecendo mais o inferno aqui em casa, a pessoa pode gritar assim, mas se você pensa isso no seu interior ou quis gritar assim, esse não é o convite. O convite é para que você se purifique. Pegue essa palavra depois, leia novamente essa palavra, veja qual é a sua função no seu matrimônio e você, esposo também, qual é a sua função. A função é de dedicação, a função é de dar a vida, a função é de sofrer, de padecer para o bem da esposa, para o bem da família. Mas tudo isso, ele utilizou apenas como uma analogia para falar da igreja, da igreja de Jesus Cristo. Purificando-a, quis apresentá-la a si mesmo esplêndida. Isso tudo em relação à igreja com a finalidade da vida eterna. Sem mancha, nem ruga, nem defeito algum. e nós somos membros do seu corpo, ainda afirma nessa mesma primeira leitura. Então assim nós devemos cantar felizes como o salmista que cantou hoje, felizes todos aqueles que respeitam o Senhor. Quem respeita o Senhor, quem caminha em seus caminhos, quem escuta a sua voz, quem escuta a sua palavra, será fiel neste mundo, mesmo sem triunfo, mesmo não tendo o triunfo da igreja, mesmo a igreja sendo perseguida, seremos felizes. Claro que quando eu falo a palavra perseguição aqui, não entenda apenas a perseguição tal qual era no início do cristianismo que existe neste século, vocês sabem, vocês estão por dentro, se pesquisar na internet vocês vão encontrar as muitas perseguições que existem. Mas eu digo a sua forma de perseguição também. Quando você é perseguido, mas será que você não persegue às vezes? Será que você não faz de conta que é cristão? Será que você não faz de conta que é católico? Mas discorda de tudo que é a doutrina eclesial, tudo que é a igreja, concorda com tudo, que é visão do mundo, que é visão da mundanidade? Ah, eu aceito tudo, tudo pode, vamos fazer tudo. Então, está dentro da igreja, mas não é a minoria qualitativa, não é a minoria de qualidade, é uma maioria que é igual a todo mundo, é uma maioria mundana. é uma maioria que está aí fazendo um número, mas não presta para nada, não faz parte da igreja triunfante, não faz. Lembra que tem a triunfante, a militante neste mundo, a igreja peregrina, que combate, combate o demônio, combate o mal, combate o pecado, anuncia a verdade de Jesus Cristo, a padecente, que é por quem nós rezamos, aqueles que estão no purgatório, nesse cinto da nossa oração, mas, aqueles que não vivem a fé de verdade, infelizes, tristes, são tristes, não podemos dizer felizes, destes, porque não estão fazendo a vontade do Senhor, então é o contrário, triste, triste, porque está perdendo tempo, está perdendo tempo, quando o convite para nós, diante de toda a realidade que se apresenta como um grão de mostarda, como um fermento, continuaremos nosso caminho de fidelidade a Jesus Cristo, fidelidade a Deus, fidelidade à igreja, para que o reino dele cresça, cresça, cresça e produza frutos de vida eterna, convido você por um instante a se apresentar a Deus, a pedir a Ele a graça da fidelidade, fidelidade nos momentos difíceis, fidelidade nos momentos de provação, talvez provação familiar, como nós recordamos aqui essa comparação, esposo, esposa, peça a Deus a graça da fidelidade, fidelidade aqui não é em relação apenas a adultério, pecados, mas fidelidade ao seu compromisso matrimonial, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias de nossa vida, também ser fiel a esses pequenos passos, não estou falando de pecados mortais, estou falando de realidades que você considera simples, mas que são graves, dai-nos Senhor a graça da fidelidade, a fidelidade a ti em primeiro lugar, fidelidade ao seu evangelho, fidelidade à doutrina que nos fará triunfar contigo, ó Cristo, um dia no céu, ainda que neste mundo não vejamos, ainda que neste mundo tudo se torne mais difícil, meu coração continuará em paz, porque eu tenho a sua presença em mim, eu tenho a sua presença em meus pensamentos, em meu coração, a sua presença moldando a minha existência, e assim Senhor, eu te agradeço, muito obrigado por sua graça e por sua direção e presença constante em minha vida.